Oi amorzinho, vamos fazer uma make agora amiga, uma makezinha pra gente dar uma saídinha né, dar risa pra uns problemas, e hoje nós vamos estar testando alguns produtos da Doravon, e um deles meu pó né amiga, o pó, o pó soldo que pra glória de Deus, eu consegui pegar esse pó porque tava osso viu, toda vez que eu botava no carrinho tava disponível, toda santa vez, aí depois entrou a luta da campanha 12, e a campanha 12 não foi uma campanha, foi uma luta, entrou a luta da campanha 12, aí mesmo que eu não consegui o pó né, aí demorou um mês pra xingar, mas chegou amiga, chegou, já deixa o like do amor lindo, maravilhoso, amor aí pra gente, se inscreve no canal também, você que é fã do Doravon, gosta do Doravon, gosta de tudo do Doravon, bom, se inscreve aqui no canal tá bom amiga, e vamos começar, hoje eu vou usar essa base aqui ó, que ela é nova assim, que eu comprei esse mês de novo, mas eu já usei ela outras vezes, vocês sabem que eu gosto muito dela, o meu tom é o meu escuro, machuquei, meu escuro tá, eu já tenho um bom tempo que eu uso essa base, mas essa tá fechada, tô usando agora pela primeira vez, minha pele já tá cuidada tá amigas, já tá cuidada, já tá com creminho, já tá com tudo que tem que ter, ó, eu gosto dessa base por causa desse pininho aqui ó, não desperdiça produto, olha só, você usa tudo amiga, tudo, e eu gosto de espalhar essa base com pincel kabuki, então eu vou pegar um aqui kabuki ó, e vou espalhar, deixa eu pegar um espelho né, porque eu tô sem espelho, vou passar todo, toda a base, essa base ela é muito boa, gosto muito dela, porque ela dá pra gente construir camadas né, dá pra você fazer uma pelezinha mais leve, como dá pra você fazer um reboco né amiga, então eu gosto muito dela, perdi as contas de quando eu, quantas delas eu comprei, quando tava naquela outra embalagem, ainda dava um true, sabe, vou terminar de espalhar aqui, já vou, pronto amiga, já espalhei toda a base ó, vou pegar um cotorete, cotorete, vou limpar minha sobrancelha né, pra tirar aqui todo o excesso de base, e vamos dar uma contornadinha na brancelhas, com o meu maravilhoso delineador de sobrancelhas, né, que eu amo, vocês sabem, ó, sempre sai base na sobrancelha, sempre sai, então eu vou pegar aqui o meu delineador de sobrancelhas, que eu adoro, cadê ele? Esse daqui a minha cor é castanho, e eu vou aqui ó, arrumar minha sobrancelha, eu vou arrumar uma com vocês, e a outra eu faço sozinha. Tá vendo? Só pra preencher mesmo. Ó, tá vendo amiga? Vou fazer na outra. Pronto amiga, sobrancelha preenchidas. Agora vamos passar ó, essa base já secou na minha pele, a gente tá vendo que ela tá já bem seca, que eu amo. Vamos passar agora como corretivo? Eu tenho um corretivo da Avon aqui, tenho, mas eu tô gostando muito dessa base aqui ó, da Matte Real, a castanho, eu tô amando ela como corretivo, então nós vamos passar ela, inclusive essa daqui tá nova ó, porque a minha outra dessa já acabou, vocês acreditam? Tem só uma rapinha, eu deixo lá no meu quarto lá, quando eu vou fazer make durante o dia, eu deixo lá. Vou passar aqui ó, como corretivo, aqui embaixo, ó, vendo ele é mais claro, aí dá uma iluminada boa aqui embaixo, assim que eu gosto, ó. Vou até passar aqui embaixo na sobrancelha também. Você vem esfumando. Sim, migara! E vou esfumar com pincel, porque eu gosto de esfumar corretivo com pincel, um pincel mais gordinho assim ó, que inclusive eu preciso lavar esse pincel. É o pincel que eu mais uso, na verdade. É esse daqui. Tendo batidinhas assim ó. Tá vendo como dá uma iluminada bonita? Ó. Vou terminar aqui, tá? Esfumar. Pronto, amigas. Olha como a base cobre bem. Essa base já teve uma cobertura muito boa, né? Agora, amiga, agora! Abaixei um pouco a luz, não sei se ficou melhor, se ficou pior. Vamos para a nossa rainha da noite, né? Que é o nosso pó que tá lacrado, ó. Vou abrir. É o pó banana, amiga. Vamos abrir. Parece que nessa campanha 13 ela não está. Eu só vi o pó translúcido que é lançamento. Mas o pó banana pounder, ó. Esse eu não vi não, na revista, tá? Só vi o pó translúcido. Então, dá uma pesquisada aí antes. Vou abrir aqui. Ai, que lindo! Graças a Deus! Ai, gente, tava louca nesse pó. Vamos abrir ele. Nossa, a embalagem é muito bonita, né? Esse preto aqui, que é a mesma linha, né? Ó, os dois, é tudo a mesma linha. Vamos abrir, que eu tô ansiosa! Tem aqui um lacrezinho, ó. Tem um lacrezinho aqui de plástico. Pra não ficar soltando os pó pelas ventas. Tiramos. Deixa eu dar uma chacoalhadinha assim, ó. Pra poder descer o pó. E volta. Chegou mais ou menos. Vou pegar aqui um queijinho. Eu vou tentar colocar o pó. Vou tentar colocar o pózinho. Aqui dentro. Pra ficar mais fácil. Porque é difícil de descer ele, gente. Ó. Foi, meu filho! Descobri! Tem uma trava, amiga! Isso daqui gira, ó. Tá vendo isso daqui? Aí assim trava e assim abre. Ah, bom! Agora veio, ó. Maravilhoso! Vem. Vem que tava lerda mesmo. Vou pegar aqui com o meu queijinho. E vou aplicar aqui embaixo. O pó solto, ó. O pó banana. E sujar um pouco. Ó. Nossa, ele é bem fininho, gente. Gostei. Bem, bem fininho mesmo. É um pó bem fininho. Ai, eu amo! Adorei, avô! Adorei, avô! Adorei, gente! Bem fininho, sutil. Eita, fui muito... Tem cheirinho! Tem um cheiro. Não é ruim, não. Peraí. Parece que tem um cheiro. Mas é um cheiro bem suave. Coloquei aqui o pó banana, que eu amei. Achei ele bem fino. Muito bom. Já gostei. Adorei. Parabéns, avô! Vou trancar aqui. Tranquei. Muito bem. Adorei essa travinha também. É bom que ele fica aí no produto. E agora vamos fazer os olhos. Vou usar essa paleta aqui, ó, de lábios. Que sabe que eu gosto. Vou usar como sombra. É um pincel gordo aqui. Acho que é esse que dá. Vou pegar esse daqui. Vocês sabem que eu amo usar essa paleta de batom em pó como sombra, né? Não é novidade, mas aqui. Vou fazer aqui um fundinho, ó. Só um fundo. E vou passar um delineador. Não vou fazer muita coisa, não. Eu amo essa paleta como sombra. Amo! Eu uso ela mais como sombra do que como batom. Eu uso como batom só quando eu vou sair, assim, pra longe. Aí eu levo só ela. Aí eu uso como batom, como blush, como sombra, como tudo. Olha como fica bonita. Fica. Pronto, ó. Nós parei nos dois olhos. Os dois olhos. Só fiz um esfumadão mesmo, ó. Agora, nós vamos estar passando um pó da nossa cor, aonde não está iluminado. Vou usar o da Marc, ó. Inclusive, o meu pó, gente, da Color Trend, quebrou. Na hora que eu estava arrumando aqui os gaveteiros, quebrou. Tenho que comprar outro. Ó. Passando um pó aqui da nossa cor. E vamos tirar aqui esse pó branco. Pra gente continuar a nossa maquiagem, né, amiga? Passar assim, ó. Espalhar bem, assim, com o pincel, pra não ficar nada marcado. E vou a gente fazer isso com outro pincel. Vou a gente fazer com esse daqui, que por acaso também é da Avon, ó. Aquele de sereia. Ui. Que nunca mais apareceu na Avon também, né? Ó. Nossa, super fácil de barrer esse pó. Ó, Avon. Demorou, mas valeu a pena, né, amiga? Glória a Deus. Glória a Deus por isso, né? Demorou, mas quando chegou, arrasou. Pronto. Agora eu vou passar um lápis branco na linha d'água. Da Color Trend, que eu também gosto. Cadê ele? Aqui. Vou passar na linha d'água. Eu gosto desse lápis. Eu acho que de todos da Avon, é, clarinho, esse aqui é o melhor. Ó. Tá vendo? Ele pinta mesmo. Eu gosto. Depois eu vou passar de novo aqui, ó. Pincel. Ó. Deixa eu passar o pincel aqui de novo, porque... Foi pó. Ai, gente, eu amei esse pó. Esse pó solto. Nossa, muito bom esse pó banana da Avon. Adorei. Agora eu vou botar com a paletinha lá. Eu vou botar com essa lápis poderosas. Vou pegar uma corzinha mais escura. Essa mesmo aqui, ó. Que eu usei. Rente. Vou passar aqui, rente, ó. Como eu sempre faço. Sempre falo. Ó. Pronto, amiga. Agora eu vou pegar um iluminadorzinho daquela paletinha de sobrancelha. É difícil de abrir essa paleta. Vou pegar esse iluminador aqui, ó. Vou colocar aqui num cantinho dos olhos, ó. Assim. Fazer um pontinho de luz. Ó. Esse é a paletinha de sobrancelha. Só que eu uso até como iluminador. Tão linda que é. Ó. Vou colocar um pouquinho aqui embaixo também. Ixi. Vou botar com esse pincel gordo. Só pra tirar a marcação do brilho. Sim. Agora, vida, o que eu vou fazer? Vou fazer um delineado aqui rapidinho e já volto. Tá? Porque eu não consigo fazer aqui. Mas o delineador é esse daqui da Colortrend, ó. Vou usar esse delineador aqui. Aquele normalzinho da Colortrend. E já volto. Já fiz em um. Vou fazer no outro. Pronto. Gente, fiz um delineado, ó. Agora eu vou passar muito rímel. Que vai ser esse meu maravilhoso aqui. Que eu amo. Da Avon Extreme. E depois nós vamos testar um gloss, tá? Um gloss que é novo. Eu não usei ele ainda. Vou terminar de passar o rímel aqui e já volto. Pronto, amiga. Olha como máscara de cílios é tudo nessa vida. Não é verdade? É a mesma parte do Lar Poderosa. Eu vou usar como blush. Porque eu também gosto dele como blush. Ó. Vou passar aqui um blushzinho. Mas tem que tomar cuidado, tá? Porque ele é forte como blush. É. Tem que tomar bastante cuidado na hora de passar. Ó. E vamos para o nosso gloss. Vamos para o nosso gloss. Que eu comprei também. E nunca usei. Não usei ainda. Vou testar aqui com vocês. Ó. Tem umas borradinhas aqui, ó. Mas eu vou esperar secar. Cadê o gloss, amiga? Aqui está. Esse gloss aqui que eu ainda não usei. Vou usar com vocês. Então vamos lá abrir. Vou tirar essa base aqui da boca. Ó. Tudo. Esse gloss que eu comprei é o rosa sereno. Tá? Da linha Avon. Que é da mesma linha que isso daqui também, ó. Que é a mesma linha. Esse. Esse. Tudo da mesma linha. Avon. Abriu o gloss. Ó. Rosa sereno. Ai, gente. Deve ser muito lindo. Eu lembro que eu comprava uns gloss quando eu era mais nova. Aí eu comprava uns gloss bem clarinho. Bem cor de boca. Assim. Só pra ficar o brilhinho mesmo. E eu acho que esse também é, ó. Tá vendo que ele é um rosinha com uns pontinhos dourados. Ó. O pincelzinho normal. Ai. Lindo. Olha. Já amei. Não sei pra que é gloss, né? Porque a gente vai sair e vamos botar máscara. Mas tudo bem. Olha, gente. Que bonito. Fica só o brilho, né? Olha. E acabou a nossa make. Roma o cabelo, né? Tá uma bagunça esse cabelo. E pronto, amiga. Terminamos a nossa make super prática, super rápida. Vocês viram que nem tem segredo, né? E hoje testamos aí alguns produtinhos da dona Avon que eu comprei. E vim testar com vocês. Vim abrir, né? Usar com vocês. Eu estou apaixonada nesse pau-banana da Avon. Eu acho que valeu muito a pena a espera. Nós esperamos a eternidade por esse pó. Mas chegou e foi maravilhoso. Eu amei. Ele é muito fininho. Ele esfuma muito bem. Não fica marcado. Não fica nada. Então, é um pó que chegou um pouquinho tarde. Um pouquinho tarde, né? Ou na hora certa, né? Porque ele veio muito perfeito. Fininho, fácil de espalhar. Fácil de colocar também. Então, eu amei o pó. A base que eu abri com vocês, ela não é nova pra mim. Eu já usei ela antes, tá? Mas hoje eu quis testar com vocês aqui. E eu adoro essa base. Como eu já peguei pra vocês. A minha cor é a Mel Escuro, tá? Dessa linha da Avon aqui. E agora, por último, acessamos o gloss. Coloquei o gloss aqui, mas a gente não pode sair sem máscara, né? Então, eu não sei pra mostrar pra vocês mesmo que ele é muito bonito. E esse foi o vídeo, amiga. Deixa o like do amor. Se você gostou, inscreve no canal pra você ficar mais vezes. Pra você vir aqui mais vezes. Pra notificação chegar aí pra vocês. Não esquece de acionar. Apertar o botão aí do sininho, tá? Porque daí o YouTube vai te mandar a notificação quando chegar vídeo novo, amiga. Então, aperte o sininho aqui também quando você já se inscrever, tá bom? Um beijo nesse coração lindo, cheiroso, maravilhoso que eu amo. E a gente se encontra no próximo vídeo, meu bem. Te espero aqui, tá? Beijão e até lá. E aí